Fica, amor, por favor, não desavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor Fica, amor, por favor, não desavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar Só escuta o chiado da chinela Fica, amor, por favor, não desavo 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 Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor Fica, amor, por favor, não desavo Fica, amor, por favor, no tech, no restart First section, weights on your left, start for your right Forward, mambo Coaster, cross, caesar, cross, side, behind, side Next section, cross, side, behind, sashé, quarter Forward, half turn, turn one more quarter Side, sashé, back to trouble clock Next section, hitch, half, side, sashé, cross, rock, side Turn one, eighth, 7.30 Forward, mambo, back, mambo Last section, cross, side, square to six o'clock Step forward, one quarter This will be your new wall Forward, half turn, shuffle, half Totally full turn Back, recover, forward Now the count 1 and 2, 3 and 4, 5 then 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 And 1 and 2, 3 and 4, 5 then 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 then 6, 7 and 8 So this is the whole dance of tonight Okay, and let's try the music Aoooo, paixão Aoooo, paixão Aoooo, paixão Aoooo, paixão Aoooo, paixão